Fazenda Cascavel, um lugar comandado por uma mulher dura, cheia de desilusões, que irá se entregar de corpo e alma à terra. Essa é a minha única chance de ser feliz novamente. A natureza, tornando-se uma aliada para superar o sofrimento. Aqui, ela vai lutar para se livrar da revolta que tomou conta de sua vida. Eu juro, eu juro por essa terra que eu vou ter força para fazer o que bem entender do meu destino. Ela tem apenas dois caminhos a escolher. Estreia dia 10, 8h30 da noite, Amor e Ódio.